Música Foi inaugurada na manhã desta terça-feira a exposição O Carnaval que Ninguém Vê. São 24 obras que trazem o diferente para o público. Detalhes que foram fotografados durante o Carnaval Carioca pelo fotógrafo italiano Ricardo Giovanni. A mostra está no Palácio Tiradentes. Um olhar com a expressão de cada passista que esteve na Marquês de Sapucaí. Marcas de quem faz o Carnaval. O melhor ângulo, gesto, sorriso, com cada roupa diferenciada e um colorido à parte. São os cliques de Ricardo Giovanni, um romano que adotou o Rio por mais de duas décadas. Eu vejo a foto antes de tirar. Vejo a pessoa chegando na avenida, identificou a emoção, identificou a fantasia, a maquiagem. Depois tento capturar esse momento, essa emoção, na melhor forma possível. Coro atrás da pessoa. Fico, vou na frente, corro atrás, atrás da avenida. Às vezes me jogo no chão e faço o meu máximo para poder capturar esse momento que eu sei é só esse momento. E não vai voltar. Ô Mila, é você? Sou eu. Olha que coisa linda, né? Eu estava falando com o Jorge, é muito importante ter essa exposição. Porque a gente lá na hora do desfile, a gente não percebe quantas fotos são tiradas nossas. E de repente, a gente sempre está posando para fora aquela coisa toda. Ele não, ele pega o nosso momento, se descontrair de uma coisa que a gente não imagina. E sai essa beleza, essa naturalidade que é sem edição nenhuma. Do jeito que ele bateu e colocou aqui, nossa, eu fiquei muito feliz. A Alerja abriu as portas do Palácio Tiradentes, antiga sede da Câmara dos Deputados, para fazer o público interagir com a cultura e a alegria do samba, que une todas as camadas sociais. É impressionante a qualidade do trabalho, né? A sensibilidade nas fotos, a sensibilidade do artista com relação a esse trabalho, porque você consegue verificar o detalhe, o sentimento, o que a cultura do carnaval faz com a pessoa que está naquele momento no desfile. Isso é fantástico. Todo mundo tem que ver, porque vale a pena e é sensacional. A exposição já esteve no Museu de Arte Moderna. Agora vai ficar no Palácio Tiradentes até o dia 31 deste mês, de 10 às 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. Eu acho fundamental, é um papel da Alerja, da cultura da Alerja, trazer a população, dar acessibilidade para a cultura gratuita. E essa amostra é uma amostra que fala do sentimento, das expressões, de uma festa culturalmente famosa, que é o carnaval, e o olhar de quem trabalha pelo carnaval, de quem faz o carnaval o ano inteiro. Cada uma das 24 obras tem o Spotify Code, em que o internauta irá ouvir o enredo da escola de samba vivido pela artista, na hora da foto. A amostra foi desenvolvida ao longo de oito anos por Ricardo Giovanni. A gente vê o quanto a economia criativa precisa ser desenvolvida e trabalhada no interior do estado. Eu trabalho há 20 anos no segmento carnaval, fui diretora da Unisa Tijuca há 10 anos, trazendo alguns títulos, projetos, investimentos para o carnaval. E é importante hoje, as escolas de samba, elas precisam se desenvolver, elas precisam didaticamente entender como atrair investimentos, como serem sustentáveis. Eu acho que é importante o Palácio Tiradentes tenha um templo de cultura e que está abrindo espaço para essa exposição, que mostra o carnaval carioca de uma forma, de outra forma, sob um ângulo de um artista, que é o Ricardo Giovanni. Então é importante mostrar ao público que está comércio e tem frequentado o Palácio como um templo de cultura, e a oportunidade de ver o outro lado do carnaval. Então essas fotos representam um olhar artístico em cima do que é a pujança do carnaval, que é uma das grandes fontes de cultura do nosso Rio de Janeiro e também de projetar o Rio internacionalmente.